A equipe do prefeito Asseminentes trabalhou muito para deixar Salvador preparada, especialmente nesse verão. São quase 20 quilômetros de orla e são muitos os intervenções do município, tanto em novas obras como também na manutenção de obras. Então, fico muito feliz de poder participar de realizações como essa, de melhorar ainda mais o Farol da Barra, recebendo o nosso turismo e também para a nossa população, que tem hoje possibilidade de poder curtir sua cidade, com essa paisagem encantadora, com essa natureza que Deus ofereceu para Salvador e para os solteiros paulitanos e os visitantes que vêm de todo o Brasil.